Não venha com conversa, dizer que estou errado Falar que é minha culpa, assim é muito fácil Eu tenho a alma limpa, a carne cheira sangue Sou negro, pele e ússeo e não tenho sobrenome A boca vive aberta, bebou por opção Eu ando sempre alerta e vivo na contramão Quem sonha com riqueza não consegue dormir Tenho pouco dinheiro e não tô nem aí Eu sei que a vida é dura e é cada um por si Quem acordar bem cedo trabalha até cair O álcool me consola, no amor não tive sorte Quem sonha com São Paulo pode acordar no norte Pensar que a vida é fácil, lhe digo não é não Pra se viver de boa tem que comer na mão De algum filho da puta chupa sangue miserável Que fala que é santo e se coliga com o diabo Vou lhe dizer uma coisa, preste bem atenção Quem anda a dar esmolas não sabe a solução A vida é um jogo e minha sorte está por vir Agora dei licença eu vou beber até cair Levo a vida na rima um poeta extraordinário O verso é meu escudo, eu não pago pau pro otário Sei que tem muita gente vivendo por aí Com a vida confortável, é fácil de sorrir Dinheiro pra quem tem, dinheiro mês que vem Dinheiro ergue o mundo e destrói ele também Eu raspo minha cabeça, eu sou um punk solitário A minha história é o crime, eu não me entrego Eu mesmo faço, é tanto preconceito e fascismo por aí Jorge matando o Pedro pra não ter que dividir Eu sempre andei correndo e nunca atropelei ninguém E o verme que me explora a joelho e pede amém Esquentou a cabeça eu vou tomar uma cerveja Tomar uma cerveja, tomar uma cerveja Que a vida é um jogo e minha sorte está por vir E agora dei licença eu vou beber até cair E agora dei licença eu vou beber para você N Однако também eu vou beber a collapsing N участura eu vou beber por dep� superior Jornada por Dr. сосician Me guerras tem que levar N 편por Jornada por Dr. predators Jornada por Dr. budgeting Dёт